Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Permanece com a real, a mentira se torna ausente Sobre o sujeito da norma, querendo até o céu Seres reais, tirando uma panela O mundo gira, deixa aqui ver o trabalho E a gente brilha, aqui no ar, o que significa? Bota na balança, tudo que for de veneno Do que é nome, a esperança, seu sentimento sintético Ciga na paz, eleve a alma Nos momentos de atenção, o esquema é de calma A vida inteira é feita pra ser feliz Abra o banco e o coração, seja o que for Deixa a maior pra trás É o melhor que se faz Vê se é isso mesmo que te satisfaz É só correr atrás Se alguém errou, é só não errar mais Pra onde eu vou, você é desviar pra mim Então vai É o melhor que se faz Seja o que for, deixa a maior pra trás É o melhor que se faz Vê se é isso mesmo que te satisfaz É só correr atrás Se alguém errou, é só não errar mais Então um dia eu vou, você é desviar pra mim Então vai Oh, ai, oh, ai, oh, ai É o melhor que se faz Valô 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 Vai 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 Artigo Vamos fazer barulho pra fora, Max Curitiba Prata da casa, prata não, ouro, ouro não, diamante Não sou da casa, essa minha promete, mano Essa minha promete, mano